eu quero ter umas mangas para você aqui. Eu não curto manga. Vai curtir dessa vez. Ô Xandão, eu falei para você pôr uma calça. Xandão, quero agradecer você ter vindo aí. Tamo junto. E para quem tá indo aqui, foi de repente que eu fiz esse vídeo aqui. Adriano chegou em casa e falou assim, mano, vamos lá na casa. Bom, rapaziada, nós estamos na véspera do Natal e nós vamos entrar dentro de uma casa abandonada. E para quem não conhece essa casa, é a lenda da... Três Irmãs. Três Irmãs. Para quem quer saber, muitos youtubers já fizeram aqui e conferem aí que tá top, rapaziada. Vamos lá, Xandão. Sem corte, sem nada, hein. Vamos ver se o celular vai. Mano, eu não vou não. Vamos lá. Oi, se aparecer coisa estranha lá, mano. Não vai aparecer. Fala que essa casa é assombrada. Você não tem fé em Deus, não? É aqui uma sacoladada de manga aqui, para qualquer coisa. Vamos voltar, tio. Pô, tá sem corte, sem nada. Você fechou tudo, fechei tudo. Você fechou a minha? Fechei, fechei. Quero ver nós voltar, galera. Mano, é no meio do nada aqui. Mano. Mano, é no meio do nada, cara. Não tem nada em volta. Tem nada em volta. É um terreno aqui que é, tipo assim, assustador. Pô, a hora que tiver goiaba, nós pode vir aqui buscar goiaba, porque, ó, tem um churrasco lá, porque a turma vai denunciar nós aí. Aí você já viu, né? Mano, a casa é enorme, velho. Olha ali. Xandão. Ó, tem um campo lá no campo. Campo de futebol. Aí eu vou ficar com barulho. Sério. Pô, será que é a maior pergunta se tem junto? Não. Que tipo, tá abandonado, né, mano? Vamos ver o que que tem aquele negócio ali. Parece um canil de cachorro. Não tem nada lá dentro. Parece um canil. Tá doido? Aqui embaixo, ó. Parece um cachorro aí. Tá doido. É melhor dar uma olhada em volta da casa. É uma casinha de cachorro, velho, que tinha. Olha lá como que, ó. Eu não vou muito ali, porque vai fazer muito barulho. E... Bom, rapaziada, eu não posso entrar ali, que vai fazer um trompé. E tem gente aqui do lado. É perigoso alguém denunciar nós aqui, que nós não sabemos de quem que é essa propriedade aqui. Só sei que tá abandonado e nós vamos tentar entrar nela aqui, rapaziada. Então deixa muito like, porque esse vídeo vai ser épico, rapaziada. E aí, cara, esse é meu coração. Não tem ninguém, não. Bom... Pode deixar que eu peguei a frente. Pode deixar que eu peguei a frente. Eita, pô, o que é isso? É uma olhinha? Acho que é um rato. Rato? Mano, tá doido? Não sei. Nem que eu acho. O que é isso? O que é isso? Ai, eu não acho que é isso aqui. Só que eu vou estar aqui em... Caralho, mano. Tem segundo andar, bagulho, velho. Hã? Tem segundo andar, bagulho, mano. Que eu não tinha reparado. Ouvi alguma coisa aqui. Eu perdi, calma. Ai, meu Deus, eles se protegeram. Bom, rapaziada, eu protegei muito isso aí, velho. Bom, rapaziada, eu tô se protegendo com o negócio aqui. Porque eu tô bucando de violência. Caralho, vamos tomar a frente. Mano, eu tô desesperado. Eu tenho que assuntar, mano. Tem que ter gente segundo andar, mano. Você quer tomar a frente comigo? Barulho do andar, mano. Mano, eu... Tomar a frente nada. Eu entrei, agora você toma a frente. Não, eu que entrei. Ah, não vem, não, não, não. Eu que entrei. Não, agora... Vamos lá. Vamos subir lá pra cima, agora. Eu que parou bem, sim, velho. Será? Vamos. Vai perto. Tá tendo uma rachadura aqui, ó, rapaziada. Caralho. Caralho, mano. O pé tá rachando, ó. Sobre a escada do mundo. Que é assim, mano? Ó, como vocês podem ver... Nossa. O que tem? Um colchão. Caralho. Então tem gente aí, né? Olha que bagulho louco. Negócio sinistro. Aqui é onde... Eu acho que é ali em cima, hein? Caralho. Vi, vi, vi. Vi, vi, vi. Vi, vi. Vi, vi, vi. Vi, vi, vi. Sério? O marco é louco aqui, hein? Ó, pra vocês verem não tem nada. E... É isso. Só tem um pessoal ali do lado ali. Numa casa. Mas vamos embora, né? E pra ver se a gente não vai entrar. Ah, se ele avantece devagar Caralho, acho que tem que ir Ou será que alguém quer levar a escrafe embora? Caralho Caralho Quinto família E a gente saiu... Eu vou só conferir aqui É, não tem ninguém não Mas que sorte, né? Ah, então Então Xandão... Qualquer coisa nós não precisamos mais fazer alugar a chaca pra festa Nós vem aqui... Aê não, chamam os caras Tiram dari domingo Tinha um domingo Chama os caras Traem uma churrasqueira elétrica Traem as cadeiras Trazem aquelas piscinas que montam Já é Tem som no carro Tem tudo Tem até pra jogar bola aí Tem interfiação aqui Qualquer coisa chama copel Coloca uma luz aqui E a nós rapaziada Se você gostou Não deixa de se inscrever Deixa muito like nesse vídeo Porque deu trabalho pra fazer Pra me achar essa casa aqui E se você gostou Deixa aquele like Pisando a manga Bom Rapaziada Vamos indo Tô levando a manga pra casa Não é crime Ia ser um desperdício Porque manga Ia ficar caindo aqui no chão Ia estragar Ninguém ia comer Então vou levar Uma manga pra casa E é nóis Falou rapaziada E não esquece De compartilhar esse vídeo Com todos os amigos seus E nós chegar E passar 3 mil inscritos Mais um rolê doido Mais um rolê doido Mais um rolê doido E é nóis Rapaziada Não esquece De deixar aquele like E se inscrever no canal Bom O carro tá aqui Tá Bom Vou fechar aqui Pra Fechou bem Fechou Pronto Bom rapaziada Se você gostar Deixa aquele like mesmo Fortalece aí Beleza Muito obrigado a todos Falou Fui Até o próximo vídeo Tchau